Você já ficou com óleo vermelho e achou que podia ser conjuntivite? Sabe o que é isso? Pois bem, é disto que conversaremos neste vídeo, conjuntivite. A conjuntivite é uma das causas mais comuns de óleo vermelho no pronto-socorro de oftalmologia. Sua frequência é tão alta que muitas outras causas de óleo vermelho podem ser deixadas de lado, o que é perigoso porque podemos não fazer diagnósticos muito importantes. Só para você ter uma ideia de como isso é comum, nos Estados Unidos estima-se que mais de 125 mil casos de conjuntivites ocorram todos os anos, sendo que as crianças abaixo dos 7 anos de idade e os adultos jovens são os mais acometidos. Mas o que é a conjuntivite afinal? A conjuntivite é a inflamação da membrana que cobre a esclera, parte branca dos olhos, causando formação de secreção, vermelhidão e sensação de corpo estranho. A presença e a intensidade de cada um desses sinais e sintomas dependem da causa da conjuntivite, como veremos agora. Primeira causa, e as mais temidas, infecções. Por exemplo, as conjuntivites bacterianas são causadas principalmente pelas bactérias que já estão ali na região das pálpebras e dos cílios, que por algum motivo de desequilíbrio atacam o olho em si, causando vermelhidão e muita secreção. Nesse tipo de conjuntivite, a secreção é abundante e a evolução bastante rápida. Geralmente evoluem bem com a administração de colírios antibióticos. Você usa lentes de contato? Usuários de lentes de contato que não cuidam adequadamente de suas lentes têm profundo impacto no aumento desse tipo de conjuntivite. Ou seja, são mais frequentes e potencialmente mais graves. Acho importante ressaltar dois tipos de conjuntivites presentes quando a criança acaba de nascer. Uma delas é a conjuntivite neonatal por clamídia trachomatis, que é um agente infeccioso que pode estar contaminando a mãe e principalmente nos partos normais. O bebê é contaminado durante a passagem pelo canal vaginal. A criança passa a apresentar secreção nos olhos entre 5 e 14 dias após o nascimento e precisa de diagnóstico precoce. Por quê? Essa infecção pode progredir nos olhos e podemos gerar cicatrizes oculares. E ainda mais, espalhar-se para o pulmão causando pneumonia no bebê. Outra causa de infecção bacteriana da conjuntiva, que vem ganhando muito espaço nos últimos anos, infelizmente, é a conjuntivite gonocócica, que aparece nos pacientes portadores de gonorreia. Essa bactéria tem um comportamento bastante agressivo, sendo capaz de perfurar o olho se não diagnosticada e tratada com antibióticos rapidamente, levando à cegueira. A frequência dessa bactéria vem aumentando porque as pessoas, de uma forma geral, vêm diminuindo os cuidados em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. O colírio de nitrato de prata, embora possa irritar o olho do bebê, pode eliminar o gonococo logo no nascimento, porque a criança pode ser contaminada no parto também. Outra causa de conjuntivite que quero destacar são as conjuntivites causadas por vírus. As conjuntivites virais mais comuns estão associadas aos adenovírus, um vírus que também causa gripe. Muitos pacientes que passam por uma gripe comum podem, depois de alguns dias de quadro gripal, desenvolver conjuntivites pelo mesmo adenovírus. Esse vírus, inclusive, pode gerar cicatrizes na córnea, que em alguns casos levam a marcas irreversíveis. O acompanhamento oftalmológico é importantíssimo nesses casos. Você já ouviu falar de herpes simples? O vírus do herpes simples, aquele mesmo que aparece na boca na maioria das pessoas, é capaz de provocar conjuntivites muito importantes. E também pode atacar a córnea e outras estruturas do olho, causando cegueira. Saber se você tem herpes é uma informação muito importante para o oftalmologista avaliar as possíveis causas de conjuntivite. Mais recentemente, com a pandemia que passamos, casos de conjuntivite pelo novo coronavírus também foram reportados e entram no diagnóstico diferencial das conjuntivites virais. Uma outra causa muito comum de conjuntivite não infecciosa é a alérgica. Você e seu filho são alérgicos? Tem asma, rinite? A conjuntivite alérgica acomete principalmente as crianças pequenas e adultos jovens, que carregam desde pequenos outros quadros de alergia, como asma, dermatite atópica. Um sintoma que chama a atenção é a coceira ocular intensa, que pode propiciar o aparecimento de doenças oculares, como o descolamento de retina e o ceratocone, doença em que a córnea fica deformada e afina com o passar do tempo, levando ao aumento de astigmatismo e miopia, com piora progressiva da visão, onde 20% dos pacientes terminam no transplante de córnea, infelizmente. Outra causa de conjuntivite. Você já teve contato ocular com alguma substância química? Aqui vamos destacar inflamações induzidas por fatores externos, como produtos químicos, maquiagem, cloro da piscina, cal, fumaça. E, a depender da exposição, isso pode ser muito grave. Se isso acontecer, lave os olhos com água corrente ou soro fisiológico rapidamente e procure o oftalmologista o quanto antes. Outra, se você tem uma doença reumatológica como lúpus ou artrite reumatóide, sabe-se tem olho seco. Uma causa muito comum de conjuntivite é olho seco, que também causa uma conjuntivite crônica nos pacientes portadores dessas doenças reumatológicas. A conjuntiva apresenta pequenas abrasões, rachaduras, que geram vermelhidão e sensação de corpo estranho muito importante. Pacientes portadores de doenças reumatológicas, como essas que eu citei, artrite, reumatóide, lúpus, são muito mais acometidos pelo olho seco. Em relação à prevenção, cada quadro destes tem sua abordagem. Nos quadros de conjuntivite infecciosa, devemos separar os objetos pessoais dos doentes, evitar o contato mais íntimo com outras pessoas, lavar as mãos frequentemente. Nas alergias, tentar identificar o agente que piora o quadro, como perfumes, ácaros, produtos de limpeza, pelos de animais, etc. Espero que tenha ficado clara a importância da conjuntivite no nosso dia a dia. Se você notou algum dos sintomas que falei, ou tem os fatores de risco que comentei, não deixe de procurar o seu médico oftalmologista. A avaliação clínica do oftalmologista é capaz, muitas vezes, de diferenciar todos esses casos e colocar em prática o melhor tratamento. Por isso, não perca tempo. Procure seu médico. Se tiver interesse, no canal do Doutor Ajuda existem outros vídeos que complementam o que falei aqui com o olho vermelho. Astigmatismo, ceratocone. E este é o grande objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você. Se cuidar melhor, sempre. Você tem asma, bronquite, dermatite atópica ou rinite? Saiba que essas doenças podem causar conjuntivite crônica. E essa conjuntivite pode alterar permanentemente a sua visão, se não tratada.